E aí, tudo bem? Estou aqui de volta com o Spirou, um personagem dos quadrinhos belgas que foi criado em 1938 por Rob Vell, né? E ele é desenhado num traço, né? Que é conhecido como o estilo atômico ou escola de Marcinelli, que é a principal rival da escola belga, da linha clara do Hergé. E hoje a gente fala sobre essa novidade da SESI SP, o Spirou, a máscara do mal, que corresponde ao oitavo álbum da série As Aventuras de Spirou e Fantásio, publicada originalmente na Bélgica pela Dupuy. Depois de sair no jornal Spirou em 1954, em capítulos, né? A história ganharia álbum em 1957 com o nome original de La Mauvais Tête, algo como A Cabeça Ruim. Eu trago aqui uma edição belga, né? Que eu tenho desse álbum de 1973, olha só. Em Portugal, pela editora Arcádia, em 1976. E pela Asa, em 2007, a aventura foi publicada com o nome de A Máscara Misteriosa. Em inglês se chamou The Wrong Head. E em 2015 a história seria retomada em um volume da série O Spirou D, que é esse aqui, ó, de Maquillot e TM, inédito no Brasil La Grosse Tête. Escrita e desenhada por Franca, no auge de sua produção de álbuns de Spirou, e com bastante humor e perseguições, esta história, sem a participação do Marsupilame, mostra Fantásio metido no centro de uma conspiração em que ele é injustamente acusado do roubo de uma relíquia egípcia. E o Spirou vai ter que dar um jeito de livrar o amigo Fantásio desse erro da justiça. O Marsupilame, como eu disse, não participa dessa aventura, que dá nome ao álbum, mas ele aparece numa curta história, no fim, Tuchepa, ou Rusgorge, em português, não toquem nos piscos de peito ruivo, com apenas duas pranchas em que ele se vê às voltas com passarinhos no jardim do castelo do Conde de Champignac. E o volume da SESI SP, apesar de ter sido editado em capa mole, reproduz a mesma lombada amarela e as mesmas páginas de guarda do original belga. E olha só essa maravilha de edição da SESI SP, ela tem capa fosca, mas ó, dá pra você ver aqui, ó, somente o rosto do Fantásio e o título A Máscara do Mal tem brilho. Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente volta em breve falando sobre outra HQ da SESI SP, uma HQ, uma BD francesa, que é o Valerian Integral, volume 4. Vou falar também sobre essa aqui que eu consegui lá de Portugal, que é o novo Luc Luc, um cowboy em Paris, de autoria de Acdé e Jules, baseado na obra de Maurice. E eu vou deixar vocês com as imagens que eu gravei na livraria Argumento, no Leblon, mostrando uma estátua do Asterix muito legal. Confere aí! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.